Já corre o mundo, cabalando a terra nua, tem um peito mais profundo e a visão maior que a sua. Muita coisa tenho visto, nos lugares onde eu passo, mas cantando agora insisto, nesse aviso eu piorar passo, não insisto em seu compasso pra contar o que eu assisto. Bom, tropicalismo, sim, eu não fiz parte propriamente do movimento tropicalista, mas eu endossei, porque eu achei do maior talento. Eu conheci o Caetano na Bahia, nessa excursão que eu fiz pelo Brasil, em 64, que foi quando eu conheci Betânia. Realmente, naquele tempo, quem mais impressionou do grupo foi Betânia. Ela tinha, de certa forma, uma das deflagradoras do tropicalismo. E quando apareceu, ela é tão individualista que ela insuflou, mas não quis participar. Não queria estar nem em turma, nem em movimento.